Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, a aula de hoje é sobre a radioatividade. Então vamos lá. O que é radioatividade? A radioatividade é a emissão espontânea de partículas ou ondas eletromagnéticas, que com o decorrer da nossa aula nós vamos entender a diferença entre partícula e onda, de núcleos instáveis dos átomos, ou seja, um átomo que tem o seu núcleo instável pela força dos prótons ali dentro, ele começa a liberar essas partículas ou uma onda e aí vai formando outros elementos, ou seja, ele vai se transmutando em outros elementos, consequentemente suas propriedades são alteradas e que com o decorrer dessa transformação, se o outro átomo formado permanecer instável, ele continua emitindo partículas ou ondas até ele se tornar um átomo com um núcleo estável. Olhem os nossos exemplos de elementos instáveis, radioativos. Urânio, esse número que vem na frente é a massa. Então, urânio, 235, césio, 137, cobalto, 60 e o que mais cai no Enem é o elemento tório, é o seu decaimento. O histórico da radiação, ou seja, da radioatividade. Em 1895, Rontem descobriu os raios-x e em 96, Becker, um famoso químico, ficou encarregado de verificar como andava essa descoberta de Rontem e acabou descobrindo a radioatividade em elementos que emitiam fluorescência. Logo em seguida, Thomson descobriu o eletro, que nós já vimos na nossa aula, pelas ampolas de Kruk. Em 98, Marie Currie e seu marido descobriram o polônio, que deu o nome do descobrimento do elemento polônio devido eles serem da Polônia, e o elemento rádio devido a sua alta intensidade de datividade. Em 89, Rutherford identificou a natureza de dois tipos de radiação, a alfa e a beta. Lembra que na outra aula nossa, eu havia falado que quando Rutherford defendeu o seu modelo atômico, ele já sabia sobre a carga positiva da partícula alfa? Bom, então, no seu experimento ele viu que a partícula alfa foi atraída pelo campo elétrico negativo, logo a sua carga é positiva, e a beta, atraída pelo campo elétrico positivo, logo ela é negativa. E Willard descobriu a radiação gama, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a nomenclatura de radiação, ela é classificada como uma onda. Em 1903, Lerner descreveu o átomo como tendo duas cargas, positivas e negativas, separadas pelo vazio. E logo em seguida, Rutherford defendeu o seu modelo atômico, modelo planetário, e que os elementos sofriam transmutações, né? Ou seja, ele liberava essas partículas ou ondas do seu núcleo para se tornar outro elemento, certo? Ou seja, transmutar significa mudar, se tornar outro. Tranquilo? Então, dessa forma, o decaimento radioativo é a desintegração do núcleo de um átomo quando ele emite essas partículas alfa, beta, pósitron, neutrino e outras, ou a radiação gama. Logo, o núcleo que está instável se transforma em outro mais estável. Lembrando que, olha o nosso exemplo, amerício decaindo e formando o neptúneo. Observe que o ameríndio, ele, perdão, o amerício, ele tem uma massa de 241, consequentemente, os elementos que ele foi transmutado tem que ter a mesma massa que ele. Se a gente pegar a massa do neptúneo, 237, mais a massa do hélio, 4, né? Que é a emissão alfa, ela é comparada ao átomo de hélio, somando dá a massa do elemento amerício. O número atômico do amerício, se você somar o número atômico do neptúneo com o do hélio, 93 mais 2, volta no 95. Ou seja, o decaimento radioativo obedece a lei ponderal de Lavoisier. O que eu tenho lá no início, a conservação da massa nos meus reagentes, eu tenho que ter a mesma massa nos meus produtos. Porque lembre-se da lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Assim, a emissão alfa, ela ocorre quando o elemento que está emitindo esta partícula perde 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. Consequentemente, o seu novo elemento, no qual ele foi transmutado, a sua massa teve um decréscimo de 4 unidades e o seu número atômico, um decréscimo de 2 unidades, conforme a gente vê no exemplo lá embaixo. Então, a partícula alfa, ela é a menos penetrante dos 3 tipos de radiação, alfa, beta e gama, podendo ser bloqueada por uma folha de papel, porque ela perde muita energia quando ela arranca elétrons em sua passagem. A partícula beta, ela é nada mais e nada menos que um elétron. Ou seja, todas as vezes que um elemento emitir uma partícula beta, o novo elemento formado deve-se acrescer uma unidade no seu número atômico. E as partículas beta são capazes de penetrar cerca de um centímetro nos tecidos, ocasionando danos à pele, mas não aos órgãos internos. A radiação gama, ela é uma onda eletromagnética, ou seja, ela não necessita de um meio para se propagar. Logo, então por que a gente emite uma radiação gama se ele não tem massa e ele não tem o número atômico? Simplesmente pelo fato de quando o átomo começa a emitir as partículas alfa e beta, ele fica tão agitado que aí, para tirar ele dessa agitação, mesmo o seu núcleo estando estável, ele emite a radiação gama para, vamos dizer assim, desagitar as moléculas que estão ali, os prótons que estão ali. Logo, quando eu tenho uma emissão de raio gama, a massa e o número atômico permanecem o mesmo, ou seja, não há alteração. Assim, então, um resuminho básico para nós. Emissão alfa, ela possui massa igual a 4, número atômico igual a 2, está representado aí. Poder de penetração baixo, ionização alto e desvio pequeno. A partícula beta é a mesma coisa que um elétron, teoricamente. Ela não tem massa e ela tem uma carga negativa. Seu poder de penetração é alto, ionização média e um desvio grande. A radiação gama não tem massa, não tem número atômico, o seu poder de penetração é o mais forte, foco nisso no Enem, a única emissão forte, muito alto, o seu poder de penetração é a gama. Poder de ionização baixo e não desvia. Temos outras partículas que são utilizadas no Enem em qualquer outro vestibular. Por exemplo, um elemento pode transmutar e liberar um próton, ou seja, próton tem massa igual a 1 e carga igual a 1. O nêutron, não se esqueça, nêutron não tem carga, porém ele tem massa, então sua representação é a massa em cima igual a 1 e o seu número atômico igual a 0. O elétron, para quem se lembrar, é a mesma representação da partícula beta, porém a gente não coloca beta, a gente coloca o E de elétron. E temos também o neutrino e o pósitron. Vou dar um enfoque no pósitron, porque o pósitron foi descoberto pela filha de Marie Currie, ou seja, para nós o pósitron é chamado de anti-elétron. Observe, o pósitron, a massa é desprezível, porém ele tem uma carga positiva. Terminando então nosso assunto de radioatividade, vem o tempo de meia-vida, que é nada mais nada menos que o tempo correspondente para que esse átomo instável reduza a sua atividade pela metade do seu início, né? Então vamos lá. No dia 13 de setembro de 2017, fez 30 anos do acidente radiológico do Césio-137 em Goiânia, Goiás. Sabe-se que a meia-vida desse isótopo radioativo é de aproximadamente 30 anos. Então, em 2077, a massa que restará em relação à massa inicial da época do acidente será... Bom, vamos pensar. Se em 2017 fez 30 anos, se eu subtrair 30 anos de 2017, eu tenho um ano específico de quando aconteceu. Logo, se a gente fizer essa subtração, nós vamos ter que passar uns 30 anos, e que se eu fizer a subtração de 2077, de 2017, nós temos mais 60 anos que se passaram. Ou seja, no total temos 90 anos. E se cada meia-vida é de 30 anos, temos então 3 meia-vidas. Como ele deu a resposta, uma das alternativas, é infração, começamos com um número inteiro. Quando se passa 30 anos, cai pela metade, ou seja, 1 sobre 2. Passou mais uma meia-vida, foi 1 sobre 4, porque é 1 meio, ou seja, a metade de 1 meio. Passou mais uma meia-vida, a metade de 1 quarto, ou seja, 1 oitavo. Logo, a nossa alternativa é a letra C. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre radioatividade. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado!